Salve, salve galera do canal IgorTV, estou aqui com o Bananinha do SBT Hoje foi excelente o espetáculo Obrigado, valeu, é nóis, gente se inscreve no canal dele Top como é no teu canal? IgorTV Vou postar só uns flash aí pra vocês Se inscreve no canal do Bananinha também É, se inscreve no meu amigo aqui Youtube, TikTok Manda um abraço pro meu amigo Que ele fala... Ah, ah, ah Ah, 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 casa B Ah, 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 ah É gente boa, velhinha, né? É muito velho, né? Deus que eu sou pequeno eu conheço ele Pois é, ele já era velho Isso aí, valeu gente Muito obrigado, amanhã você não vai estar? Amanhã sim, sexta, sábado É o que o senhor quer ser, né? Só domingo que não, domingo eu vou viajar Vai viajar pra onde? Qual que é os próximos espetáculos? Sei lá, vou pra São Paulo gravar pra ser nossa Pra ser nossa? Valeu gente Valeu Se inscreva Curte Deixa o like Deixa o like Tchau 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 O VEGA LANCHE É um CABESSA FRANCA É o CABESSA FRANCA É o CABESSA FRANCA O NUNU DA ORIGEL A CABESSA FRANCA A SONIDADO A SONIDADO A SONIDADO A SONIDADO PELENDO NA RANCO É A COVINHETA NO DIGITO DO SUDO DIGITO EM NAÇA GONNEAR UBI GONNEAR 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 Música E Com vocês O mandamento doão E Banania O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri